Olá pessoal, bem vindo a cozinha da vovó Maria Hoje vamos ensinar vocês a fazer o biscoitinho de batata doce da vovó Maria Eu vou dedicar esse biscoitinho para minha amiga Yara Quando eu falei para ela que ia fazer, ela se lembrou da infância que a mãe sempre fazia para ela E também vou dedicar para minha amiga Ana Galvão, que ela tem intolerância lactosa e ela pode comer à vontade E os ingredientes são 250 gramas de margarina de boa qualidade 1 xícara e meia de chá de açúcar refinado 2 xícaras de batata doce cozida no vapor E eu passo essa batata na peneirinha para ficar bem fina depois de fria E 3 gemas de 3 gemas que eu tirei a película e só está aqui o líquido mesmo E 500 gramas de amido de milho mais ou menos Agora em uma tigela vamos colocar aqui a nossa margarina A batata Já estou com nossos ingredientes aqui todos agregados Deu uma misturada para dar essa cremosidade Agora vocês vão colocando o amido aqui aos poucos Aí vai misturando Então, já estou com minha massinha aqui pronta Eu gastei meio quilo de amido de milho, que é a caixinha de 500 gramas Mais uma xícara de chá A minha massa ficou nessa consistência aqui Aí vai depender também aí da gema, se o ovo for grande Aí vocês vão colocando aos poucos Para não perder o ponto da sua massa Aí depois vocês vão fazer bolinha Vai marcar aqui com o garfo E vão arrumar aqui na nossa saldeira Aqui essas bolinhas vocês vão fazer do tamanho desejado O formato também pode ser em palitinho E vamos arrumar todos os nossos biscoitinhos aqui Já estou com meus biscoitinhos aqui todos enrolados Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Mais ou menos de 20 a 25 minutos Ou até você olhando embaixo ele estando douradinho Vai depender do seu forno Nossos biscoitinhos já retirei do forno Já estão aqui assadinho e frio Eles ficam mais ou menos assim Embaixo é coradinho Vocês vão sempre ter cuidado de olhar Para não deixar queimar Ele fica bem fofinho Agora vamos arrumar aqui um pouquinho para vocês verem Se inscreva no nosso canal Deixe o gostei no vídeo Curta nossa página no Facebook E siga a gente no nosso Twitter Esse que está aparecendo aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Uma boa sorte e muito obrigada